Oi! Para de boi! Depois de dois anos e meio namorando e ela nunca quis jogar um Minecraft xzinha sequer. Porque eu não gosto de jogo, é um monte de bloco, nada faz sentido. Não é um monte de bloco, é um jogo muito complexo e cheio de emoção que te traz várias emoções. Não dá pra continuar essa relação desse jeito. Foi ideia dela gravar esse vídeo. Vamos ver, né, se ela não muda de ideia, se ela não percebe que é um jogo muito divertido. Tá preparada? Tô, você tem uma hora pra me fazer mudar de ideia. Então fechou, vamos entrar, vamos entrar. Como vamos? Clica em entrar. Não, a gente já entrou de noite. A noite é muito perigoso no jogo porque aparece tudo quanto é tipo de bicho. Então pode ter zumbi, aranhas, creepers e etc. Mas você é muito cagada, né, de começar a noite. Cava um buraco pra baixo, então segura pra baixo. Aqui é pra baixo? Não, aí é no teto, né, aí é no céu. Isso não, larga. Não, olha aqui pra baixo, pra baixo de você. Não tem nada. Então, cava um nada aí mesmo. Com o que? Com o aperto, aperto. O que que é isso aqui? É o cambitinho do seu braço. Do seu braço? É o cambitinho, aham. Você vai tipo, pá 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 na terra, entendeu? Caramba, nós vamos morrer tudo. Cai aí no buraco. Eu tô no buraco. Não, mas cava pra baixo até você cair no buraco. Entra dentro do buraco que você cavou aí. Eu estrarei dentro do buraco. Não, porque senão eu vou matar nós. Mas eu entrei dentro do buraco. Então entra mais, até cobrir tua cabeça. Depois eu não consigo ver nada. Eu sei, porque tá escuro. Aí você vai ver que ó, aperta o 1 aqui. 1. Aí você tá com a terra, você vai clicar com os dois dedos pra você tampar o buraco em cima de você. Mas como que eu sei onde que é o céu? Eu não, você vai apertando até ele grudar em algum lugar e você não vê mais as estrelas. Tô vendo nada. Então tá bom, acho que você tá segura. Aí agora a gente vai ficar aí até amanhecer. Não tem nenhum botão que vai pra frente? Não, tem que esperar amanhecer agora. Uau, super incrível. Até agora eu tô adorando. Eu cavei um buraco e enterrei. Não, mas é porque assim, a ideia do jogo é que você nasce no mundo sem nada. Você é só tipo uma pessoa e você tem que conseguir todos os recursos pra você sobreviver. Você tem que se defender dos bichos do norte, tem que cavar, tem que pegar madeira. E você vai podendo criar bibliotecas, blocos de construção, armaduras, armas. Como que eu posso criar blocos de construção se tudo é bloco? Minerar, entendeu? Esses blocos de construção. Entendi. Uau. Não, é incrível. Você pode ir até pro inferno. Eu quero ir pro inferno. Então. Como que chega lá? Tem que jogar água na lava pra fazer um negócio, um bloco preto. Aí você faz um quadrado com o bloco preto e aí você acende com isqueiro. Mas a quantidade de água que teria que colocar pra lava virar um bloco seria muito grande. Não nesse jogo. Ah, e agora tem um monte de atualização ainda. Você pode nadar nos fundos dos oceanos e lutar com monstros marinhos e abrir baús incríveis. Pode montar cavalo. Você pode domestificar. Domestificar. Você pode domesticar. Llamas. Você pode encontrar vilas com outras pessoas. Tá, mas e aí? É esse momento que a gente socializa. Enquanto a gente espera amanhecer. oi. Tá, vamos ver se amanheceu Não amanheceu ainda Não amanheceu mesmo Como que começa um outro jogo? Não, não, é o planeta que você nasceu Mas eu quero mudar de planeta que eu nasci Eu não mereço nascer no planeta que não tem luz Não, mas já vai amanhecer Tá as estrelas no céu ainda Não, você não pode jogar o jogo pelos primeiros 15 minutos Posso? Não pode Não posso? Não, você falou que você ia vir de coração aberto Que você ia dar uma chance pro jogo E teoricamente você nem jogou ele ainda Amanheceu, amanheceu Solta a gruselha Eu consigo bater em você? Consegue Para, para Para, você vai me matar Ó, precisa de... Para Ah, obrigada por fechar o meu buraco Aí você quebra o buraco e abre de novo? Enfim, a gente saiu numa terra boa Filha da mãe, para de me bater Eu vou te jogar no buraco lá Como faz isso? Creeper Cadê? Deixa ele ver a gente lá, ó Lá em cima Oi Como que faz pra ele ver a gente? Não, não é pra ele ver a gente Que ele explode quando ele ver a gente E a gente precisa de comida Porque a gente tá com fome E como que eu sei que eu tô com fome? Porque tem uns pedacinhos de frango ali De turkey, leg, sei lá Hum, mas tem um monte Então, mas não tá com tanta fome assim Só um pouquinho Mas daqui a pouco você vai precisar comer Ó, não deixa esses buracos aqui não, hein Olha aqui, ó Os buracos Porque daí a árvore fica sem chão Dá toque em todo mundo que joga Tem que cavar ela tudo Pra ela sumir a árvore Não ficar pontuando Não pode destruir só um pouquinho Tem que destruir tudo É, pra árvore sumir Pega a madeira Qual delas? Qual que é uma? Não, isso é terra A madeira Aham Aí você vai colocar nesse quadrado aqui, ó No crafting Vai anoitecer E eu ainda tô ensinando ela Como fazer as ferramentas Oh, meu Deus Eu consegui uma picareta Anoiteceu de novo Caramba, anoiteceu Realmente Ah Já é o que eu vim roubar na minha casa Ah, mozão Eu pego o bolo E come o bolo de janeu Ela vem no meio Que pegou só a cobertura Você já achou isso? Amanheceu E vamos sair do buraco Tá, como que eu faço mesmo? Pula com espaço E bota a terra pra baixo Olha o tanto de árvore flutuando aqui Cadê? Eu consegui sair sozinha? Carvão é isso aqui, ó Que eu tô fazendo É tipo igual pedra Só que tem uns pontinhos pretos Aqui, ó Isso aqui é carvão Isso aí é carvão Uuuu Beleza, temos carvão Vambora, vambora Mata o porco Cadê o porco? Tá pra lá Desceu Perdi o porco Cadê o porco? Oi? Mata o porco Mata você, o porco Eu não sei onde você tá Eu tô aqui Tem um neném porco Eu vou matar o neném porco Não, não mata o neném porco Não, não mata o neném porco Por quê? Porque ele não dá muita carne Ele é o neném Mata só a mãe do porco Ela tá me olhando no fundo dos meus olhos Desiste, desiste desse porco Eu achei um ninho de porcos aqui Sobe aqui, ó Não, eu quero matar ele Não, não mata ele Ela tá com o neném Vem cá, vem cá, vem cá Cadê você? Olha aqui pra cima Aqui do seu lado Tá, tô indo É tu ali em cima, né? Sou eu Só tenho eu nesse mundo E os Creepers? Enquanto a gente não comer Não vai recuperar nossos corações Que você me tirou Quando você bateu em mim E eu só tenho três Se alguma coisa encostar em mim Eu vou morrer Se eu só tenho três Eu te matei tantas vezes assim Sim Tá, não precisa matar mais porco Vamos construir alguma coisa Pra gente viver aqui Não, meu mundo é capitalista Tem que matar porco Olha, tem galinha aqui Não, não, não Depois a gente pode criar eles A gente precisa de dois Pra eles cruzarem Então vamos pegar nossa pá Pá é zero? Vamos pegar Vamos abrir esse terreno aqui Deixar ele retinho Pegar umas areia Más terra Pra gente construir Uma moradilazinha Como que eu sei o que é terra? Terra é marrom E como que eu criei? Vaca, abelha Uau, vaca, abelha O que que isso significa? A gente chama vaca e uma abelha Vou construir uma moradinha de terra Aqui pra nós E eu posso matar a abelha e a vaca? Melhor não matar a abelha Porque ela vai vir atrás de você E a vaca? Melhor não matar a vaca Porque a gente já tem carne Para de querer matar os bichos Depois a gente tenta criar ele Se faltar comida E a gente pode viajar pra trás Em coisas Ou a gente só vive nesse mundo? Não A gente pode viajar Depois a gente vai desbravar Porque a gente vai querer Dominar espécies E coisas que humanos fazem Eu venci na minha vida Vocês estão vendo essa foto? É a melhor foto Que vocês vão ver Na sua vida Com a Quimbra A gente já achou aqui vaca Já achou galinha Já achou porco Achei vaca Precisamos achar ovelhas E como que eu sei Onde tem o bicho? Achei ovelha Aonde? Aqui ó Lá ó Na montanha Perto da vaca Aqui tem uma galinha É isso aqui que você está falando? É É uma galinha Aqui ó Achei ovelha Aqui ó Achei ovelha Achei uma ovelha Achei uma ovelha Tá lá Tá lá no canto Aqui ó Pra cá Três ovelhas Olha eu consegui carne Agora a gente tem Então faz o seguinte Abre a caixa A caixa de crafting lá Aham E aí você vai Só tem duas não? Tá dando duas Então esquece tudo Que precisa de três Três anos Pra construir uma cama Ui 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 Vamos subir Vamos subir Eu só tenho duas estrelinhas Eu vou morrer Bate nele Bate nele Vai Ele tá no buraco Que eu mesmo cavei Trouxa 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 Morre 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 Pra você aprender A mexer com a minha família Beleza Beleza Olha eu fiz um buraquinho Do lado da nossa casa Chega de terra Vai pagar madeira Mas eu tava cuidando Da nossa casa Tá bom Depois você se cuida da casa Pegar madeira Ó Pega aqui Viva Tá noite Vem pra casa Mas agora que eu consegui O meu brinquedo novo Por que que você Tá sendo tão mal comigo Tô achando hoje Eu te dei uma picareta Picareta Eu te dei uma picareta Eu tenho que arriscar minha vida Um pouquinho por você A gente precisa de pedra Você imaginou a gente Dentro do Minecraft Olhando pra praia Vendo os povos Melhores skins em Minecraft Eu posso postar qualquer um desses? Sim Eu quero ser esse cachorro Ai meu Deus Eu quero ser essa vizininha de Kikurumi Ai eu vou ser um pintinho De roupa de arco-íris Eu sou um pintinho? Eu sou um pintinho O que que é aquilo ali? É um enderman Não olha muito pra ele Ele só mata se a gente ver? Ou se a gente bater nele Aqui ó Mais um porquinho Eu morri O enderman Ai daquê Eu não entendi o que eu tô fazendo O que? Ai meu Deus Ele viu Tá ficando animada? Tá começando a gostar do jogo? Uhum Nossa maravilhoso Doze mil? Doze mil Doze mil curtidas a gente faz uma continuação do nosso mundo aqui no Minecraft pra vocês Comenta... O que a gente pode falar pra comentar? Chá gelado Comenta aqui chá gelado que eu vou dar joinha em todo mundo que comentar Até a próxima Um beijo Tchau 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 Tchau